E bati numa pedra Mãe, a gente continua... Ok ainda estou mais ou menos Mãe, que ele já vai nem o jogo E a grande decisão Mãe depois já vem a luta, a luta não vai E funciona a luta, dama Mano, man, estas completamente no bazal Não bazal, ali esta no meio a bazar, vá Não bazal desesperada, vá Não bazal, não bazal Calma, bazal, calma, calma Mas eu não sei como um do disco bazal em não bazal Já basei no falamento Isto foi a ser a mais absurda que eu já vi. Eu tenho um sim. Está feito, mano. Está feito. Este monte de merda é um sim. Isto foi a ser da mais absurda que eu já vi. Eu tenho um sim. Também me mando uma coisa. Eu tenho um sim. Eu tenho um sim. Eu vou dar a vida desse cabra melhor. Eu não tire-me.